Deixa a vida assim como ela está O malote no bolso, a corda no pescoço O Rolex tá no pulso, pega a nave e vamos ostentar Deixa a vida assim como ela está O malote no bolso, a corda no pescoço O Rolex tá no pulso, pega a nave e vamos ostentar A prima tá crescendo a cada dia que passa Com os corre que nós faz a prima fica milionária Calcado fica olhando vendo o bonde passar A gente indo com brega e embrasar e ostentar Eu já te falei e vou repetir de novo Que hoje somos nós, amanhã é nós de novo Nós novinhas de biquíni toda em cima da mesa Os cara tá vidrado, nossa que beleza Deixa a vida assim como ela está O malote no bolso, a corda no pescoço O Rolex tá no pulso, pega a nave e vamos ostentar Deixa a vida assim como ela está O malote no bolso, a corda no pescoço O Rolex tá no pulso, pega a nave e vamos ostentar Deixa a vida assim como ela está O malote no bolso, a corda no pescoço O Rolex tá no pulso, pega a nave e vamos ostentar Deixa a vida assim como ela está O malote no bolso, a corda no pescoço O Rolex tá no pulso, pega a nave e vamos ostentar A firma tá crescendo a cada dia que passa Com os corre que nós faz a firma fica milionária Calcado fica olhando vendo o bonde passar A gente indo pra um brega e abrazar e ajeitar Eu já te falei e vou repetir de novo Que hoje somos nós, amanhã é nós de novo Com as novinhas de biquíni toda em cima da mesa Os cara tá vibrado, nossa que beleza Deixa a vida assim como ela está O malote no bolso, a corda no pescoço O Rolex tá no pulso, pega a nave e vamos ostentar Deixa a vida assim como ela está O malote no bolso, a corda no pescoço O Rolex tá no pulso, pega a nave e vamos ostentar Eles é louco, nós é mais louco ainda Baque e boladão, baque e boladão Bate dois tronda 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 Bate dois tronda